Tem um cara ali, tem um cara aqui que eu acho que ia atravessar a rua Tá pegando esse mano aqui, véi Ó, Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ó, talvez eu deva simplesmente deixar Essa casca mortal para trás Ih Olha aí, véi Você me lembrou do Dorama lá Você achou, Cap? Jogo da Morte? É esse o nome? Acho que é muito foda Essa é a única solução que me resta Ser atropelado por um carro não é o jeito mais fácil Mas é tudo que eu posso pensar essa altura Noburo Ateyama Só me deixa cair Estabacado no chão Ok? Eu já aceitei me tornar Um com o universo Agora que você se acalmou Um pouco Se importa em me dizer porque queria tanto ser atropelado Tudo começou Com a empresa que eu trabalho GA Labs É uma empresa de TI Nós lançamos um aplicativo muito popular Há dois anos atrás Que vem me fazendo sucesso desde então Já que chegamos no topo do mercado Nós decidimos construir nosso próprio escritório corporativo Mas eles me colocaram E eles me colocaram no comando Isso é algo que eu teria orgulho Então, por enquanto Né? Boa noite, André Boa noite, André Bom descanso, mano Qual estilo de luta a Yakuza que prefere? Eu não curti muito por turno Vou aportuno Ó Ah, eu tô gostando bastante desse aqui também Do... Do Judgment Aí não Tenho certeza que vou ser demitido Quando o presidente descobri Ah, cara Eu perdi Fui ler o negócio ali E não li aqui o bagulho Pera aí Tenho certeza que vou ser demitido Quando o presidente descobri O que que ele aprontou, gente? Caramba Pulei aqui e você queria achar que eu tinha lido Não pode pensar dessa forma Quer dizer Tudo isso só se resume a dinheiro, certo? Investiu errado? Cagou o bagulho? Não sei Mas como eu deveria juntar todo esse dinheiro Eu falar do aplicativo chamado Kickstarter Por que você não está... Não inicia uma arrecadação de fundos lá? Roubou o orçamento? Aí é só, hein Mas pra quê? Pra jogar no tigrinho? Ih, rapaz É uma plataforma de financiamento coletivo Uma grande tendência atualmente Mas como que a gente ganha dinheiro nisso aí, velho? Que eu vi pra ganhar itens, né? Mas dinheiro Tem que empelar depois, né? É, para de jogar no tigrinho Que vai ficar tudo bem, né? Tá Então tá aí Que caramelo dramático Ó Talvez eu doe de vez em quando Pra ajudar o projeto dele Ok A gente vê como que é Vamos ver aqui, ó Tá Coisa da senatinha aqui Ah, acho que tem... Seria ótimo tanta coisa que eu gostaria de falar com você Chamar ela pra sair? Bora, gente Agora que tá oficial? Oficial real? Estou Estou... É... Eu estou que tá aqui em algum lugar E vamos nos encontrar na frente Teatro Camuru Porra, mano É uma tristeza, né? Não ter karaokêzinho Né? Não tem outra roupa Pra dar pra ela, não? Tadinho Eu tenho aquela jaquetinha agora Tá Bom, presente a gente tem, né? Qual que é o novo projeto? Aparece aqui? Nananã Vou ajudar mais um pouquinho Aqui Nossa, esse aqui, né? O objetivo deste projeto é construir o prédio da G.E.Labs Nossa missão é melhorar o mundo com o poder da tecnologia Mas o progresso precisa de financiamento Tá Vou colocar mais um pouquinho Estou gastando todo o meu dinheiro aqui E vamos lá Mano, esses caras não cansam de apanhar da gente, não, velho Vamos mandar um passinho do Yagami aqui, ó Não, era pra fazer isso de novo, não Ai, ai Caralho, da hora esses golpes na moral, velho Ah, eu tenho o deita-tigre agora, né? Cadê? Era, como que era mesmo? Era o... Era a defesa na hora certa, né? Era? O que que era mesmo? Ah, não O Y, né? Caralho Já esqueci Ah, mas acho que eu tenho que estar na pose de luta, né? Esqueci já Ops Achei que ele ia atacar Aí, ó Nossa Muito fofo Levanta, velho Vagabunda Ó, bicuda na cara Eita Trig Trig Ai, droga Queria dar um deitinho agora nele Mas é perigoso, né? Perder um pedaço do life Oxi Que corno Vem cá, mano Tá safado Ai, ai, ai Não aguento mais bater nesse cara, velho Agora ele tirou um pedacinho do meu life, velho Amor, velho Era o kit médicozinho Ou ir lá no médico Tem mais algum outro jeito de recuperar esse life, hein? Só com o kit médicozinho Ah Aqui Um Ah Ah, agora não precisa mais vir disfarçada, né? Não se preocupe, acabei de chegar também, mentira, ó Vou dar um anel Vou dar um sub de presente pra ela, o melhor presente que tem, né? Acho que ela não tem conta na Twitch Cadê o anel pra ela? Ah, ela vai guardar Ah, vamos lá nos dardos de novo? Agora que vocês ensinaram a jogar Agora top E olha só o baseball mesmo, baseball, tá merda Ah, não sei se eu lembro direito tudo não, mas vambora Ah, tem que ser o mouse, né? Tem que ser o mouse, né? Cadê? No centro é cinquentinha, né? Aí, ó Top Aí, aqui que era três vezes, né? Ih Nossa Não tem karaokê nesse Triste, né? Meu Deus Foi mal Foi muito bom não, gente Foi muito bom não, gente Ufa, mano Aí é foda, hein? Voltou a pressão pra cima da gente Não tem nas olimpiadas, não? Tarda, gente Dá um aqui Top A gente mandar mais um sessentinho aqui, né? Agora foi bom, hein? Agora foi bom Agora foi bom Ah, ela não foi muito bem agora, não, hein, gente Três singles, velho Cadê? Onde que mostra? Ah, tá Double 14, né? Um bull e double 14 ali pra Chegar, né? Duplo 14, melhor falar Peraí Peraí Ah, porque foi fora? Ah, não Já deu cinquentinha Não, tá certo Cadê o 14? O duplo é aqui, né? No meio, né? É no meio, né? Não, aqui é single, pô Ah, o duplo então é aqui, né? Ah, então tem que acertar mais um aqui Peraí Pelo amor de Deus, cara Tá, beleza Tem que acertar um single de 5 ali, né? Eita Bom, gente Tem três chances pra acertar o 5, né? Tá fácil, tá fácil É só acertar aqui, né? Meu Deus Tá Ué Aí perde já a chance Quando não dá o certinho Mas teve uma hora que Aumentou nossos pontos de novo, né? Mas dessa vez não Por que que não aumentou, gente? Caralho, gente Ah, ela se lascou também Passou, estourou, estourou Olha lá, o dela aumentou Lembrou o Final Fantasy VII Poxa Mas, ó Ó, é agora, hein, gente? É agora, hein? É agora, hein? Peraí Porra! Porra! Mano, não é possível, cara Eita, porra Aê, estourou Boa É Ah, acaba então Quando ninguém acerta Nossa, eu ganhei por ser menos ruim Ok, ganhei É isso aí Da outra vez eu deixei ganhar, né? Agora tem Você me destruiu totalmente Olha lá Boa, tá vendo? Por isso que eu deixei ganhar da outra vez Tadinha Se você quer Vencer contra mim Vai precisar de muito mais pra Pô, podia ter aquele Tênis de mesa, né? Que lindo Do quarto Vocês lembram? Do tênis de mesa do quarto, né? Não sei se vocês lembram Ai, ai, ai Que larabão Ping pong Tá Foi divertido Foi divertido Então é, tipo Não sei se vai ter mais estourinha, né? Agora que Ah, agora é só Sair e já era Acabou? Você lembra nada Não lembra nada É, acho que é isso, né? Acabou já A estourinha Deu tudo certo, né? Igual é só chamar pra sair assim Pô, acho que eu preciso arrumar outra Bater a estourinha de novo Ó Mas pelo bem do entretenimento, né? Da série, né, gente? Pra gente ver mais coisas Histórias, né? Na vida real Não façam isso, hein? Tá, vamos lá no Passino clandestino Que isso, Nath? Por que você lembra dessas coisas, Nath? Fala pra mim Oxi Não tem vergonha, não? Caralho Eu fui em outro Matsuri, né? Esse final de semana Aí tinha esse aqui, né? O Soft Cream aí, ó Só sorvetinho de creme Com Feito num leite Que é aqui da região Tá ligado? Eles estavam promovendo o leite da região Aí um sorvetinho desse aí Cara Eu nem sou fã de sorvetinho Mas meu Deus do céu, véi Que sorvetinho bom, véi Puta que pariu Muito bom, cara Muito bom Nossa Saudade do que sorvetinho Era cremosinha Era cremosinha Cremozinho Muito bom, mano Muito bom, mano E aí E aí E aí Então O plano de revitalização com Kajihira Tinha compromisso Obter terras do Ministério da Saúde E aí 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 Eu acho que é o fluxo de descanso de uma vez. Mas você pode descanso de um cara que o presidente também descanso. Se você não se preocupar, você não vai se preocupar. De qualquer forma, o Kajihira foi levado para o presidente. Eu já estava falando sobre isso. No momento em que o presidente disse. Mas, o Kajihira disse que o Kajihira foi fechado para o centro. Isso é o ministro de Saúl. Vouiar o software de áudio de Bigelos para os milagros de NBA. A terceira fazemos seu amigo, sem o doutorado. A terceira fazemos seus equipos de cenas, então é que está a delegação do SCU. Viste que não havia feito o seu trabalho com o Kaji Hira. Kaji Hira, está a parte da Secretaria que trouxe o presidente da Câmara. Sim, o que é possível criar o suficiente para o desenvolvimento de novelas? Eu não sei se você não conseguiu ganhar dinheiro. Eu acho que eu não sei se você não conseguiu ganhar dinheiro. Ah, você não conseguiu fazer isso? Eu só pedi isso. Ah, eu acho que não sei se você não quer dizer. Hum? Eu acho que tudo que eu falei no meu canal. Eu acho que ele não devia ter sido um pouco mais do que isso. O que é que você quer fazer? Mas eu não tenho certeza. Eu não consegui ter sido o que eu viajante. É tudo que eu falo. Por que? O que eu fiz com esse livro? É muito louco. Você tem um conhecimento? Sim, eu tenho que ir para o Genda法律. O que? Então, você pode falar com o nome de Kiyoshi. Não se preocupe com ele. Hum, então... Deve ser assim. Tá vendo, gente? Corrupção em todo lado, né, velho? Não tem jeito não. Deja vu! Anda braba, Rinaldo. Bom dia. Dead Paul? Cara, a novelinha começou tem uns 20 minutos. Não perdeu muita coisa, não. A história principal começamos agora. Mas e aí, curte o Dead Paul. O bot leu o Dead Paul, mano. Tenho quase certeza, né? Ó. Não foi, não? Pau da morte. Nino, nino, nino. Não vai comprar mais nada, ó. Foda, né? A gente tava falando do filme um pouco mais cedo aí, sem dar spoilers, mas... Também achei bem da hora, mas eu tive que assistir a versão do porto, né? Que escorrega dos navios. Mas não tava lá essas coisas, né? Mas... Tá bom, né? Pelo menos agora eu tô mais safe aí dos spoilers. Ó. A Nath julgando quem tá sem escudinho do AD, ó. Eita, Má Fúio? Má Fúio? A Nath na fase emo dela, né? A Nath na fase emoção, né? Eita, Má Fúio? Eita, Má Fúio? O que é isso? Isso é o seguinte. Eu vou ouvir, mas, Iagami, você não está fazendo isso. Você está? Você está fazendo o Sin谷? Sim. Você não está fazendo isso. Você está ouvindo muito isso. Não é possível, não é? Você é um professor, então. O que é o que você está fazendo é o que você está fazendo. Então? O que é o que você está fazendo é o que você está fazendo? Eu acho que... Eu estou confiante para a sua empresa. Mas, até que eu estou confiando o Miku, você está me confiando mesmo. Eu estou me interrompendo. Bem, você não está me interrompendo, mas... Bem, eu não disse que o Yagami não está fazendo isso. Mas, se tiver alguma coisa, me ligue. Se eu puder ser o meu poder, eu gostaria de me dizer. Obrigado. Até mais. Obrigado também. Você acha que eu tinha pego um novo lá, né? Pedido de captura de fantasma. Meu Deus, lá vem. Lá vem. Eu vi um rumor de que um fantasma apareceu no apartamento que eu planejo mudar mês que vem. Ninguém disse nada sobre isso no aluguel. Por favor, capture esse fantasma para provar que o lugar é assombrado. Por favor, venha para a quadra Garden, no primeiro andar do Hotel New Deborah, à noite. Estarei esperando. Vestido um casaco com um desenho de coração. Lá vem, mano. Lá vem, né, gente? Preciso ver isso aí, velho. Ops. Acho que eu tenho que conversar com a galera aqui, hein. Tô preso, tá? Como foi? Tem alguma coisa? Sim. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Então, o Kajihira e o Sôyek Center, você estava muito relacionado com o Hattori? A mensagem do Hattori, é uma coisa assim. Hattori, você está aqui antes? É, então eu queria que eu tenha me perguntado para a sua própria. Entendi. Tô preso. Tô preso. Se você não vai me perguntar para a sua própria. Tô preso. 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 É isso aí? Ah, é o que é o que é? Não sei o nome. Mas é uma pessoa bonita. O que você está fazendo? Você está me ligando atrás? A explicação é depois de... Agora, o que é o que é 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 o Jakuza? É? É que é que é que você está fazendo? Eu, como é que você está fazendo? Eu acho que é muito bom. Vou lá, eu vou lá. Onde é que é que é? Eu vou lá, e vou lá. Lá, Yagami. Você não tem nada que fazer, né? Nossa, fechou tudo aqui, velho. É, o negócio é grave mesmo, gente. Mas, pô, ela vai ter que esperar um pouquinho, porque eu fui no banheiro. Ó. Bom. Ah, é. É 250, né? 200. 200 no total, né? Desculpa. Fui, moleque. O contrário, dá o caneta, porque você dá o Bid de presente, né? Automaticamente já ganha. Ou Bids, ou Pix. Isso aí já é automático, já. Vamos bater nos caras aí, velho, e salvar Mafui. A Yakuza está com mais 4 pessoas. A família, cheira amar. O jogo não é caro não, caros. Mas, ele vive entrando em promoção, acho que eu paguei 160 contas. Entra jogos de Yakuza, franquia no geral. Entra bastante promoção. É só você esperar a promoçãozinha aí, que fica tudo safe. E fora de promoção, é meio embaçado mesmo. Mas, pô, direto entra em promoção. Dito isso, eu devia ter pego o Lost Judgment também. Acho que eu cheguei a ver ele por 99. Assim, é um dos mais baratos, mas sei que vale a pena, né? O Lost é o depois desse, né? Por que você está procurando a Mafui? Ainda, ainda. Não está acabando, Randy. Oi, como você está, Tavo? Oh, Kaito. Ae. Ah, sei que a gente ia lutar junto, fazer aqueles hit action lá com ele, velho. Tem que ir com a gente para vocês? Para sempre, o que eu tenho, para a gente? Após... E aí, o que está acontecendo? O que é que você quer fazer? Então vocês, eu tenho que ser muito bonita. Ah, não é? Ainda está... Opa! Caralho, velho. Não tem que ir na moral, não, né? Lembrando, galera, quem ainda não está ligado aí, ontem fizemos um joguinho AD, que é o Mecha Break, né? Joguinho de Mecha, um multiplayer, bem bacana, jogamos bastante ontem, mas ainda está valendo aí, ó. Vocês clicarem no link para dar uma moralzinha para nós aí, solicitar o acesso à beta, a beta ainda está rolando, de grátis. Então, só dá a exclamação Mecha aí no chat, clica no link e adiciona na lista de desejos o joguito, solicita lá também. É o que eu estou jogando agora? Pô, e pior que eu achei maneiro demais o jogo, velho. É porque pediram fazer propaganda do jogo, não, mas eu gostei mesmo, velho. Top, top. Nem sei se vocês vão contar os links de agora, mas é bom, né, se vocês contarem. Mano, mentira. Nossa, gelei. Caraca, velho. Hum, que delícia, cara. Nossa. Ah, caralho. Vai, Yagami. Caralho, que socão delicioso, velho. Nossa, largaram os caras, foda-se. Eba, 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 cada um com seus problemas. Ó. Aí, mano, é. Um, 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 um. Ah, até que foi forte, né. Pra xingar, ó. Agressor misterioso. Olê. Ó. Ai, meu Deus, é um gentleman, né, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Na moral. Tadinha, velho. Um monte de um tapão, né. Eish. Eish. Ai. Ai. Guanta, faz isso. Guanta, faz isso. Ai, 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 ai. Pra carrinho não, Yagami. Hum. Top demais, velho. Pô, ter o hit action aí, à vontade, assim, é muito bom, né. Fazer as paradas da hora do jogo, né. Dá uma satisfação, velho. Bom demais. Eish. Tá bom? Hum. Onde foi esconder a coitada? O que? Ah, ah, ah. O que é que vocês já tinham? Eish. Não sei. Eu também tive um informe de companhia, porque eu só vim aqui. Ok! O que é isso? O que é isso? Eu vou te enviar. Eu não vou te chamar de e-mail. Eu não vou te dizer. Eu vou te dar. Eu vou te dar. O que é isso? É a equipe de Jair no Rio. Eu vou te chamar de eu. Eu tenho certeza. Eu acho que é o motivo. Por que você é fofa, velho? Por que você me conhece, será? Vai se vingar da promotoria e da polícia. Eu acho que é mais esse, né? Por que você é fofa é foda, né, velho? Seu maior crime foi ser fofa. Foda. Vou mandar uma dessa. Pelo meme? Pelo meme? Bora. Vamos ver. Ah, você é lindo, cara. Kawaí, né? Eh, o que? Não, 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 não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, sim. É, sim. Não, não. Eh, o que? Você já fez o cara da frente, né? Você está bem? Ah, sim. Você já não pode fazer isso. Ah. Hum, você vai falar com o palco. Eu vou te ajudar a conversar com os homens. Isso não é perigoso, não é? Eu sou bem. Eu não posso chegar a Kamuro. É verdade. E agora, Iagami também, se você for a cidade? O cara chegou. Já está tudo bem. Acho que ele não quis interromper nada assim. Para ir na sana, não. Esse cachorro aí não tem coleira, não. Esse safado, Siaga. O jogo bonito, né, mano? Olha isso, cara. Três anos atrás... O Okubo Shinpei? Sim. O Okubo Shinpei, tinha que me ligar ao Sôniaque Centro de Sôno. O Sôno era O Okubo, era um ex-missor de Sôniaque Centro de Sôniaque Centro de Sôniaque Centro. O que? Hum... Eu ainda estou fazendo uma parte de uma coisa que eu já fiz, mas eu não vou fazer isso até que eu já fiz. Até que eu já fiz, É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois seja, eu acho que vou postar Tem um vídeo, acho que depois, se eu lembrar, vou postar no Twitter, cara, muito interessante, velho Que é pegar, assim, o jogo mais pica, o Assassin's Creed mais pica Tá ligado? Que foi o Odyssey, né? Que eu concordo também E aí pegaram o Yakuza mais fraco É o 3, né? Que eu concordo também Pegaram duas cenas de drama extremo ali da parte desses dois jogos, tá ligado? Aí colocaram meio que lado a lado, assim, tipo, expressão facial O drama, né? A atuação e tudo mais Cara Mano, chega a ser vergonhoso, velho, o Assassin's Creed Caralho, a Ubisoft não consegue fazer um jogo com expressões faciais decente, né? Podem fazer um mundo lindo demais, mas, porra, expressão facial, velho Até esse Star Wars Outlaws aí, mais novo, né? Porra, mano, mal tosqueira, velho Ah, não, tá ligado Yakuza 3 lá, solando o Odyssey Ó, dançando na frente das inimigas aqui, ó Tá todo tonto, ó Esse aqui é muito bom, velho O Yoshi não consegue fazer um jogo de ser? Consegue Far Cry 3 Far Cry 3, Blood Dragon Assassin's Creed Odyssey Top O que mais? É o Rayman, né? Que a galera fala que é bom, mas não joguei Mas sempre que eu vejo aqueles vídeos lá, alguém posta aqueles vídeos da fase musical do Rayman Eu sempre paro pra assistir Eu acho muito foda Child of Light Isso eu acho que eu joguei um pouquinho Ainda é muito minha pegada, né? Mas a galera fala que é bom, né? Ah, o PSOA, tem jogos, tipo assim, construção de mundo, por exemplo, nossa Foda Ah, TV é verdade, pô O da... Caramba, como que é o nome? Também esqueci, velho A mitologia grega lá Nossa, muito louco que tem jogo Sabe sim, pô, sabe sim Caramba, deu um branco também em mim agora Mano, eu acho que a gente falou desse jogo antes de ontem Meu Deus, caramba Nossa, que ódio com dar um branco assim, no negócio que tá na ponta da língua, né? É o... Mortals Phoenix Rising, eu acho Uma coisa assim Jogar no controle? Claro que eu jogo no controle, o verdadeiro detetive ou o verdadeiro Yakuza joga no... No... no controle Atrasado, hein, Ray? Aí valeu, ó Esse mesmo, esse mesmo Então, e cancelaram, né? O Immortal, velho Continuação dele, cara Aí também Só não ajuda, né? O cara mete uma pedrada top dessa aí Caramba, é o Kaito Sim Ó, teve o... Red Division 1 Achei foda O Ghost Recon Cara, qual que é o que veio? O segundo... Eu falo desses mais novos É o Wildlands O... Acho que o primeiro... Acho que o primeiro entre aço, né? Desse reboot era o... Operation... Sei lá o que Qual que era o primeiro? Não sei Mas desse aí mais recente O primeiro lá Porra, muito da hora também Muito da hora também Os caras mangem, pô Os caras mangem Os caras só fazem jogo assim Os manas ali, os parça Só não dá pra contar muito com expressão facial, meu É meio embaçado Watch Dogs Primeiro, né? Ah, tá O segundo... O segundo tinha uma gameplay daorinha, vai Mas o primeiro me pegou mais pelo... Pelo personagem mesmo Waden Pierce Tanto que eu nem esqueço o nome dele Da hora, velho Que tem personagem Tá bom Oh, e os caras só jogaram fora, né? Pra fazer... Watch Dogs Um jovem dinâmico, velho Olha Olha O Wagon já está parado, né? Sim Aqui também é um aditão de um Ah, talvez, né? O que tem que terá de um monte de pessoas É muito divertido Você já está preparado? Imagina, Watch Dogs 2 Gameplay do Watch Dogs 2 Com a história do 1 Nossa Você top Bora Ah, eu vou embora Aqui Ah, né? No mesmo motivo Isso Não devemos saber Ah? O que? Mas eu não sei o que já estão aqui Não sei o que já estão aqui Há Não sei o que já está vivo Não sei o que já está aqui Né? Não sei o que já está aqui O poder do protagonismo, né? Não sei o que já está aqui Vamo invadir o cabaré, véi. Vamo invadir o cabaré, não é? Vamo invadir o cabaré, tá pistola, véi. Vamo invadir o cabaré, tá pistola, véi. Vamo invadir o cabaré, né? Bora, se eu vou jogar a continuação do jogo? Pô, se o Mei trabalhar aí, joga. Né, Mei? Opa, olha lá, olha lá. Muito bom, cara. Muito bom isso aqui, cara. Tá boa. Vou até tirar a postura top aqui. Pra não gastar muito. Não tem com o Zangato também, não? Opa, apertei errado. Ah, mas tem que estar no modo... Esqueci o nome? Não. Tem que estar no impulso, né? O impulso ali. Boa. Tomara que você consiga lá o ingresso também, pra você estar feliz da vida. E aí ficar feliz da vida, vai se dedicar mais. Parada, né? Torcendo pra ser Mei. E aí, ó... Hihihi. O Ixin também, né? O Ixin. Oxi! Nem fodendo, gai. Música 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 N-n-n-n-n, não! Falei! Não! 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 Não tem bagulho com o Kato, não? Ai, ó, tem, ó Ó Esse eu não tinha visto ainda, não Nossa Que legal, assim, velho Não é pra dançar aqui, não, pô? Oxi Dá pra subir? Não dá pra agarrar mais, velho Ah, mas aí não dá pra agarrar mais, velho Ah, mas aí não dá pra agarrar mais, velho Ah, ele me agarrou, acho que tinha um bagulho no open de fazer Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó O que é? Ah, ó O que é? Ah, ó Mas, eu já tinha visto o que é, cara Ah, ó Mas, eu não tenho nada O que é isso? Não. Boa! Ai, ai... Ixi! Tira! Tira! Não é o Turco lá não... Opa! Por que eu soltei o carro? Ah, não! Não dá pra agarrar! Merda! Ai! Meu life! Nossa! Meu life ficou... Um FPS mó cagado ficou pra vocês aí? Oh, não! Apertei pra agarrar de novo. Era o gold aquele lá, velho? Ó, uma bicuda na cara, vagabundo. E aí? Já está, está aqui. Ah, é isso aí? Você sabe o que o o o o o o? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! E aí é que igual da parede lá top o que vai fazer velho E aí o caraca não é dar um deita nele ali mais né oi dormiu deita de dig Tá rolando aqui gente o pai tá atrapalhado Caralho que isso são esses tão destruindo gente a gente tá caindo FPS para vocês aí é uma hora aí do uns hit tô vendo pelo preview aqui tá com no besta caindo não sei se é só no preview acho que ele mostra qual a chave é certa ali esse tempo todo não precisa atenção a normal calma velho quanta coisa dá para gente pegar quebrar né na cara do eu acho que abre tudo desse andar será que é isso a luz na faça é ó o estilo jaqueta do brechó calça que ele roubou da irmã e aí é o Yagami sensei ex-mendigo e e caralho não quero isso aqui mesmo e aí é o que você quer que você tenha um pouco mais e aí o da meca e a sua e também E aí e esse o nosso volta do da meca nossa que é muito chato Caralho, é muito sensível Mano, é possível Qual bordinho tem que ir, velho? Aí, ali, certinho ali Aqui, aí depois vai girando aos pouquinhos Acho que aqui foi Nossa, velho É difícil movimentar tão devagar isso aqui Meu Deus Cara, muito sensível essa merda Tá, vamos lá, bem devagarzinho Nossa O R já tá indo de boa, né? A direita Mais ou menos Não sou bom pra arrombar, mano Só arrombado Arrombadeira, aliás Da esquerda só não tá indo, velho Peraí, vou fazer com a mão direita Caraca, velho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Ai, ai, vai, vai O quê? Tem mais, velho Meu Deus, tem mais aqui também Vai, devagarinho Devagarinho Já chega, né? Caralho, tá indo muito rápido Nossa, aleluia, velho Caramba Nossa, cara Mano Muito sensibilinho Muito sensibilinho Pra um bagulho Pra um bagulho Que eu já nem preciso mais Ó Aí, Nath Você vai ver, hein Tirar esse negócio Ó Não tem nada de interessante, cara Deixou o treco mil vezes Então, não sei Talvez não tenha entendido direito Como funciona isso aí Tá tudo bem Essa porta aqui não vai, não? Peraí Tá verdinha ali Por que que não abre? Só do outro lado? É, então Importante passar, né? Ué Não tá com promoção? Tem que ficar colocando todo dia? Achei que ficava já Ai, dura 24 horas, velho Entendi Todo dia vai ter que vir aqui Renovar, então, o bagulho É semana que vem Você tem que voltar O preço normal dos bagulho Lá Dos TTS Eu não vou fazer isso agora, não Tá, vamos lá Pro nosso objetivo, logo Tchau 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 Eu acho que você não tem nada. Claro. Então eu vou. Então eu vou. Rapaz, esse último chute que ele dá é muito da hora, velho. Ele levanta o cara. Filho da mãe. Pô, o tiro é foda, né? Eles tiram a parte do life também, velho. Sai daqui, Gold. Dá chute no Gold, velho. Fica dando um tiro aí, velho. Não. Outro lado. Caralho. Me deu um olé. Ai, tomei outro tiro. Mano, não é possível. Bom. A Arto pegou ele, velho. Caralho, acho que vou ter que tomar um kit médicozinho aqui, velho. Pior que só tem um, velho. Merda, cara. Gold pilantra. É, me lembrou Dark Souls dois, mano. Essa lixeira aí. Tá louco. Baladinha monstra, velho. Rolando. Liberdade. 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 Bairdade. Beleza. Rolando do Zhao. Chia una. Hum, hum, show men carra do o do e aria na igar, e a gami Sore ni, ae uchi no bom porra de moa Atama kazu da ge de Kuso no ta shimou na runno Oeira Con ea wa nan boi ubi toba suki a Ah? Na vu o sar o tosita na Hum hum Oif O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... Ainda não sei se você vai fazer uma coisa mais difícil. Não sei se você vai fazer uma coisa mais difícil. Não sei se você vai fazer uma coisa mais difícil. Ok, você vai fazer isso! E aí Nossa, o tatuão do... do... Ajima, né? E aí 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 Caraca, tem muita gente aqui, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, uma vagabunda. Uma bicuda também. Nossa, tirou pouquíssimo, velho. Vamos recuperar o nosso X aqui, velho. Droga, queria fazer a dancinha, velho. Mas não para de pegar a coisa perto. Ai, ai. É foda, tá ligado. Baixar um pouquinho, né? Mas tem que estar de boa até, né? Mas tem que fazer os bagulho extra, aproveitar que o Kai tá aqui com nós, né? Ah, esse aqui não faz com o Kai. O Sugiura não faz nenhum ataque. Olha lá o outro mandando dancinha. Aí é foda, hein? Vamos ver cá, velho. Ele mandou uma dancinha na minha cara, pô. Caralho, não para de pegar a coisa, velho. Quero meter a dancinha também. Vou andar aqui, ó. Em cima dele, ó. Ai, caralho. Caralho. Caraca. Ai. Eu perdi errado, mano. Nem fudendo. Ui. Socorro na boca do Storm. Foi foda. Meu Deus. Estou apanhando, gente. Socorro. Cadê? Bem perto, bem perto. Cadê? Toma. Ih, fodeu. Asa caiu. Pegar as costárias aqui. E atrapalhar o rolê. Dá uma bicuda aí também. Vou dar meus parça aqui primeiro, né? Olha o Namba. Boleza. Boleza. Toma porrada. Toma porrada. Rapaz, mas tomei uma porrada ali. Mas o que é isso? Toma no joelho. Trouxa. Ih, rapaz, ficou puto. Toma. O Kite só deu uma bicuda nele. Cadê? Levanta aí pra gente bater com o Kite. Ou não, né? Olha que ele caiu. Até bugou o bagulho. Ah, mimido. Botou pra descansar, velho. Toma. Toma. Receba. Toma. 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 O que mais tem nesse jogo é porradaria, velho. O que é isso? O que é isso? Ei! Ele está lá atrás. Ele é o autor do Hattori, não é? Então... O que é isso? O que é isso? Ah, viu? Parece que ele embalsamaram ele. O que é isso? Você é o Yagami Tantei? O que é isso? 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 Acabou, mano. Acabou o capítulo, velho. Bom, vamos já direto, né? Vamos embora, vamos embora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você quer que seja o que você possa te conhecer. Então, você acha que o Hachke talvez entrou em um plano afinal? Acho que talvez seja o que você tinha feito. É o que você acha que você acha? Ele pensa que é uma palavra de ad-de-que Nye. Mas? Por que você? E aí, o que é que você disse? No entanto, o que você disse que o centro関é do centro, foi uma série de pesquisa de um novo livro. Mas o tempo é muito bom. O que você disse que o Hachiki tinha que ter uma coisa de caraclir no centro? E aí, o que você disse que o Hachiki tinha que ter um livro de Hachiki? Então, você disse que o Hachiki tinha que ter um livro de Hachiki? Então, eu quero dizer que o Hachiki tinha que ter um livro de Hachiki? o centro é normal, né? o novo desenvolvimento é só naquele lugar o dinheiro que me desvastou é muito bom é só é só uma vez né? milha? o que eu tenho que fazer é isso é a relação O que será que você quer que tenha matado? O Rashiki provavelmente fez isso para irritar o Kadihira. Provavelmente alguém trabalhando para o projeto AD9. Eu posso tentar dar um resumo, mas às vezes eu até me perco. Mas agora deu para entender por que ele está pistola e quer investigar. Esse KDM que já do nada para ele aparecer esse remédio milagroso foi muito conveniente. Parece que o vice-diretor estava investigando. Parece que é meio que fraude essa parada do AD9. O remédio para o Alzheimer. Que empacou. O cara queria comprar os terrenos e tudo. Do nada o cara apareceu com o remédio top. Não quiseram mais vender nada. O ministro da saúde não quis mais vender esse centro de pesquisa. Mas pelo jeito pode ter sido falso a descoberta desse remédio só para não vender. O diretor lá inventou tudo. Mas tipo aquele velhinho que morreu. Que o cliente do Yagami supostamente teria matado. Talvez eles tenham testado no velho e deu ruim. Aí tiveram que apagar o velho. Colocaram a culpa no enfermeiro. Aí vai ter que ajudar esse cara de Hiru. Então eu descobri a verdade sobre isso aí. Por isso que ele morreu. Aí foi morte atrás de morte. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Agora começa a fazer um pouco mais de sentido, né? E esse trabalho, ele não tem que pedir a outra pessoa. O que é o remédio? Essas pessoas tudo morreram então. Porque... Sabiam alguma coisa sobre o remédio falso então. Então, por você, o que é por você? O que é por você é por você? O que é por você? O que é por você? Eu também fiz um pouco mais de medo do que o senhor Kaji Hira. Ok. Vou moitar, porque meu direito está maior que a idade dos alunos. Quer que abra um não listado lá no YouTube, velho? Eu tinha até aberto no YouTube, velho. Eu tinha até aberto no YouTube, velho. Sim. Há um ano atrás de Kamuro, que foi morto. De repente, é ruim, mas... Você vai ter uma informação de informações de casos de casos de casos. Até amanhã. Obrigado. Não é isso, gente. Não é isso, gente. O que é isso? Esse é o próximo dia. Você está em Genda, né? Sim. Muito obrigado. Yagami. Hum? Eu... Eu acho que você está com a Yagami. Você já veio até o palco de Kajihira. Eu acho que o palco de Kajihira não é verdade. Hum... Eu também, por causa de que o Kajihira me ajudou. Obrigado, né? Então... Cara, reviravolta agora, né? Grupo aí da... Esse grupo aí de construções e tudo mais, que a gente achou... Quer dizer, ainda é meio que inimigo, né? Mas meio que vamos ter que se aliar a eles assim. Para descobrir a verdade que aconteceu naquele centro médico lá. E aquele enfermeiro que o Yagami defendeu, livrou ele da cadeia. E depois ele supostamente teria assassinado aquela enfermeira lá. Que veio a se tornar namorada dele. Então, pode ser que tenha um armado também, né? Para matar a namorada dele, botar a culpa nele. Porque ele sabia alguma coisa aí sobre o remédio falso. Ou seja, aquele kido lá, velho, matando em geral. Para manter o tal do remédio milagroso aí, velho. Bom, vamos ver esse negócio do fantasma aí. Daqui a pouco. O que a gente estava fazendo, né? Ah tá, retornar a agência... Ah não, veio o bagulho do fantasma, né? Vamos ver essa história do fantasma aí, gente. Acho que não vai dar para entrar por aqui, né? Acho que era aquele ali, né? Foi no Gaiden, né? Que teve uma história de fantasma no apartamento também. Aí era um cara que queria matar nós, né? Um bagulho doido assim. Você é o Shima-san? Eu sou o Yagami, um detetive. Meu nome é Mamuro Shima-san. Estive esperando por você, Yagami-san. É um prazer, então. O que posso fazer por você? Ó, vamos ver essa história aí, velho. Você tem um trabalho para mim, certo? Sim. Preciso que você pegue um fantasma. Bom, vamos ver, né? Vai ter que elaborar mais sobre isso. A SEGA registrou Yakuza Wars. O que será que vem aí? O nome parece jogo de celular. Nossa, pior que parece não, né? Ai, ai. Nossa, que delay enorme mesmo, hein, Sander. Caramba. Bem, vamos me mudar para um novo apartamento mês que vem. Eu ouvi dizer que ele é amaldiçoado. Um fantasma. Está baseando isso em um rumor? Sim. Quando eu fui me apresentar aos meus novos vizinhos, todos eles falaram sobre isso. Aparentemente, você pode ouvir a voz de uma mulher chorando no quarto quando estou alugando. Caraca. Tem que descobrir esse lugar onde morreu gente e tal, essas paradas aí. Porque realmente é mais barato, né? Bem mais barato. Muito bom, ó. Não só isso. Uma mulher sai levitando pelo corredor vestida toda de branco com cabelo preto. Nossa, tá com delay monstruoso ainda, Sander. Caramba, né? O vizinho ficou assustado. E foi aí que descobriram que nenhuma mulher havia morado lá recentemente. Hum, ok. Acho que estou ficando um pouco arrepiado. Mas o proprietário devia te notificar se tiver algum incidente. Eles não fizeram nada do tipo. As caras aí estão, né? Morreu aí uma galera aí e tal, mas tá de boa. Ó, minha namorada e eu estamos realmente planejando nos mudar juntos para esse apartamento. Nós estamos em uma relação a longa distância, mas agora ela se demitiu do emprego dela e conseguiu se mudar para cá. Ih, rapaz. Até nós escolhemos juntos foi um pouco caro, mas era perfeito. Aqui, ó. Ela não é uma beleza? O nome dela é Yukako. Belezinha, né gente? Ó. Eu acho que você não iria construir um relacionamento em um apartamento assombrado. complicado. Boa sorte, Mi. São Paulo tem lugares mais baixos, geralmente ambientes que nunca vai faltar água que tem, Mi. Não, pera aí. Ele quer mudar para o apartamento mal assombrado? Aí, ó. Se nós conseguimos provar que algum tipo de acidente trágico ocorreu lá, nós podemos negociar para diminuir o preço, certo? Ligeiro. Pera, você está de boa com o fantasma? Contanto que o preço diminua? E sua namorada, cara? Não se preocupe, ela é meio desatenta. Ela não iria notar nem se o fantasma espirrasse nela. Ah, então seria esse aí, ó. Pô, se baixar o preço aí, estamos juntos, pô. Ah, eu tinha entendido, Neto. Ok. Só ali, só. Mais um. Eu não tenho certeza se esse é um problema. Tá. Enfim, como exatamente eu me encaixo nisso tudo? Quero que você investigue se o apartamento é assombrado ou não. Beleza. Vou fazer o meu melhor. Vou cobrar 80 mil nesse caso. Caraca. Por favor. O que o cara vai gastar para investigar isso aí? Dá para ter pago aí, ó. Preço normal? É não? Ó. O plano de aluguel é caro, né? Então... O quê? Tá, vamos ver então se tem fantasma ou não. E aí? O que vocês acham, gente? Ué, isso aí não é o que é... Do notebook lá, velho. Já te disse, não tem nenhum fantasma aqui. Por isso que chamei um profissional para verificar. E é um. Não, acho que é a outra. E a Gami não reconheceu, mas é parecido, né? Você pode acabar com essa palhaçada de fantasma de uma vez por todas então? Você sabe que, Dinho, todo cachorro tem a sombra de um lobo. Caramba. Não. Só para ficar claro, nunca teve nenhum tipo de acidente no quarto tipo morte acidental? Nada? Será? De jeito nenhum. Essa propriedade está totalmente renovada e o lote estava vazio antes de ser construído. Mas morreu na guerra. Ó. Nem sequer justificaria essas afirmações absurdas com investigação. Tem muito disso, né? Tipo, ah, não sei onde teve uma batalha que morreu muita gente. Aí fica mal assombrado para sempre, né? Ó. É o lote vazio, mano. O lote vazio. Vou comprar. Vocês detetives estão sempre sendo contratados por malucos? Todos são assim? Assim que aqui estão as chaves. Boa sorte. É, mano. Pior que esse jogo só tem maluco, né? Peguei eletricidade e água para você também. Bom. Vamo lá, né? E aí, gente? Vocês acreditam que tem fantasma? Ou nem? Cara, será que é o mesmo apartamento? Pô, é muito parecido, hein? Ou era em... Lá em Osaka? Do Gaiden. Não lembro onde que era. É parecido. Se bem que todos esses apartamentos mais antigos assim, tudo parecido. Hum. 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 Terreno indigêno. Hum. Hum. Brinco de mulher... É abonço, hein? Tem algo que morbido... Hum... Isso! É... Isso é... Também fechado. Cara, é muito parecido com aquele do Guiding, mano. Não sei se é o mesmo, pode ser o mesmo. Ah, essa janela não abre. Ninguém vai entrar por aqui. E aí, Nath, onde você morou lá no Japão? Era Dante? Tinha esse aquecedor assim? Nunca morei em nenhum apartamento que tinha saído, mas fala que é mal ruim, né? Tem que ficar aquecendo antes, né? Aqui geralmente tem apartamento mais antigo, que não tem aquecimento já no apartamento mesmo. Aí compra isso aqui depois, né? Porta na frente deveria estar trancada antes do proprietário abrir. Por que alguém vai dirigir esse lugar antes das pessoas se mudarem pra cá? O ladrão? É pra roubar o quê? Vamos encerrar aqui. Um brinco, sinais de quem estava usando... Hum... Tá. Ainda nada conclusivo. Pera aí, pô. É? Calma aí, deixa eu até... Deixa eu até me ajeitar aqui, véi. É a Samara do... Do... Pasmo, pô. Chama a Phantospex aí, gente. Bom, Phantospex tinha a perna, né? Tá bom. Acho que ela tá querendo... É a namorada do cara lá, querendo diminuir o aluguel. Ó. Ou a vizinha que não quer vizinho. Oxi! O fantasma aí parece um humano correndo, né? Pega o fantasma! Acho que não é um fantasma, né, gente? O povo tá vendo isso aí? Ô, caralho. Nessas horas que eu vejo que eu sou lento mesmo pra apertar o botão lá. Se fosse no Brainshow lá, né, véi? Ó o tempo de reação, mó lento. Ó o tempo de reação, né? O que é isso? É melhor eu trazer o Shuma-san e o proprietário para ver isso. Olá! O que está acontecendo, Yahweh-san? Desculpe por ligar teu altar, mas eu peguei aquele fantasma. Ahn, realmente era assombrado? Espera, você o pegou. Então, né? Sim, mas ele não quer falar. Vou perguntar, mas você pode descer aqui e chamar o proprietário também? Esse jogo aqui é o Judgment, é um spin-off da saga Yakuza. Um jogo de detetive maluco. Meu Deus, desde quando os fantasmas começaram a andar com pernas perfeitamente normais. Ai, ai, ai. Olha lá, é a Nath na época aí, model. Ai, não falei que era a namorada dele? Acho que ela não queria morar aqui, velho. Eu acho que ela não queria morar para cá. Tipo assim, eles estavam namorando à distância, aí ele arrumou um apartamento. Queria trazer ela para morar com ele, vai ver. Eu acho que ela não queria morar com ele, velho. Ela é minha namorada. Ela está em Acta. Olha o cabelo dela. Caralho, velho. Oh, louco. Ah, agora que eu percebi. É o nome da namorada e o dele e o dele e o dela na roupa ali. Ai, ai, ai. O que você estava pensando, velho? Acho que está na hora de confessar, não acho? Você me lembra o Itibã, velho. É isso que eu ia falar, velho. Você lembra o Itibã, velho. Mas ele já tem aí um moletomzinho, tá ligado? O nome de cada um. Que fofo, velho. É que o quarto é muito caro. Se a gente conseguisse provar que era só... Ah, ela estava junto no plano. Sem ele saber, né? Olha só, velho. Onde foi por esse motivo que você fez isso? Infelizmente, sim. Meu querido Mamoru. Eu só queria ajudar a aliviar o Faro de ter que cuidar de mim. Eu achando aqui, pensando o pior, né? Que ela não queria morar com ele. Ela estava tentando ajudar a abaixar o preço, pô. Então vim para a cidade um pouco mais cedo do que nós planejamos. Como é que estou sem palavras? Você fez todo esse trabalho só para abaixar o... Olha, olha. É ela, gente. É ela, gente. Ai, ai. Tudo por mim. Que garota maravilhosa. Minha tortinha de melão. É a Mero-chan. Olha, esse déjà vu aí, Kings. Foi pelas camisas do Ichiban, né? Ah. Ai, meu Deus do céu. Como eles são fofinhos. Eu amo você, meu docinho açucarado. Queria te amar até que a morte não separa. Aishteru. Aishteru. Mamoru. Aishteru. Nossa, a mãe irá durar mais que isso. Nem mesmo a morte lá não separa. Ai, ai, ai. Ok, vocês dois. Eu diria para vocês irem arrumar um quarto, mas esse é o... Sério do problema, não é? Como que você conseguiu a chave, afinal? Eu vi o proprietário esconder ela debaixo do medidor de gás do corredor. Eu fiz uma cópia. Caraca, velho. Acho que é lá que você geralmente esconde elas antes das pessoas se mudarem. Olha lá. Rapaz. Tá certo, então. Não disse ao meu amado sobre o plano, mas eu nunca imaginei que ele fosse contratar um detetive. Eu não queria te envolver nisso. Essas vozinhas não dá não, velho. Meu dozinho de morango, eu não fazia ideia de que você era tão atenciosa comigo. Gente, não queria interromper esse momento fofo, mas vocês tem que considerar uma coisa. É, o cara... O proprietário vai ficar... O galho de vocês ainda não começou, então tecnicamente isso é uma invasão de propriedade. Então, né? Acho que eu não queria te envolver nisso, meu amado. Acho que essa altura é o proprietário quem decide. Será que ele ficou tocado com o amor fofo dele, gente? Acho que sim, olha lá. Vai ver que lembra... A antiga esposa desse, pá. A cigala assim, ó. Qual o problema de vocês dois? Vocês são loucos? É, acho que ele não gostou muito não, gente. Não, mas nós estamos loucamente apaixonados. A única coisa louca aqui é o mundo. O preço do mercado de aluguéis nunca deveria ter aumentado tanto. A gente quer social foda aí. Maçã, eu não vou te processar, mas mesmo assim, de jeito nenhum que eu vou alugar aquele quarto pra você. Ih, deu ruim. Mas o contrato... O contrato vai pro inferno. Você tentou me enganar, tentando me fazer. Pensar que houve um acidente. Então você contratou um detetive. Tudo pra pegar sua própria namorada, tentando me fazer diminuir o preço. Ao ficar desfilando por aí com um fantasma. É, gente. Acho que ele não ficou tocado não com o amor fofo dos dois. Entendi. Você está com inveja com o quanto a gente se ama, não é? Cara, deixa isso quieto, velho. Antes que ele processe aí e chame a polícia até processar eles por invasão. Meu sonho de abacaxi? Nós só precisamos encontrar um quarto que seja bem suspeito e assombrado. Nem o fantasma irá enfrentar um amor tão forte. Ai, velho. Aqueles dois são efuriantes, mano. O que isso quer dizer, velho? Eu espero nunca mais ter que lidar com eles de novo. Eu concordo. Ai, ai, a vozinha ali é muito top. Eles queriam tanto economizar e gastaram 80 mil com o detetive. Pra nada, tá? Pra acabar com o plano furado deles aí. Esse jogo é maluco, cara. Tô falando pra vocês, velho. Nem fudendo. Deixa ele aí, depois a gente fala com ele, né? De novo? Ai, caralho, velho. Não, não, mano. Acho que eu vou fazer agora, vai. Fazer agora, vai. Vamos lá ajudar o cara, coitado. Cadê? Ah, mas dessa vez a peruca dele não tá voando por aí. Ué. É que pra quem perdeu, a peruca dele saia voando por aí. Ele é um famoso apresentador aí de TV. Eu não queria que ninguém descobrisse. O que aconteceu com o seu chapéu, né? Ele chama de chapéu, né? Vou pra longe de novo, na verdade, velho. Não tá segurando ele. Não. Esse não é o meu. Ué. O meu está bem ali. É? Acho que é melhor você me explicar direito. Não, meu chapéu foi levado pela brisa como sempre. Eu tinha que arrumar um jeito de prender isso aí, melhor, né? Mas acontece que outra pessoa também perdeu seu chapéu na brisa. Mas ele parece ter pegado o meu por engano. Hum. Você não poderia apenas pedir pra ele trocar? Hum. Isso não é algo que você pode pedir pra um cara fazer Iagamisan. Além disso, ele é assustador. Então, né? Tive que passar um super bom, uma quita dupla face, sei lá, velho. Qualquer coisa. Com certeza... Bom, tenho certeza que ele poderia interpretar de maneira errada se você chegasse nele e perguntasse sobre o chapéu, né? Ah. No pior cenário, um cara como ele pode até me socar. Então, Iagami, preciso da sua ajuda, por favor. Pera o meu chapéu. Bom. Acho que, nesse caso, quem vai apanhar vai ser a gente, pelo jeito, né? Tá. Vamos lá. Cara. Até eu não sinto confortável quando chegar nele e perguntar. Como que eu faço isso? Como que a gente vai chegar e perguntar pra ele, gente? Pô, nem tá combinando, cara. Tá cheio de falha ali, tá? Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. É a Yakuza grande. Tá cheio de falha. E para trás? Pode ser. Eu estou mato de manter o casal. E também é o que é que eu acho que estou a fazer. E é um problema. Não está bem quando você não quer saber o que está acontecendo. E mais que eu acho que está acontecendo. Mas Camurucho é lotado de gente, né, cara? Nossa maior chance seria nos becos, mas agora ele tá limpado as ruas principais ali. Sentiu, hein? Tão querendo pegar o chapéu dele. Não dá pra gente fisgar com o drone, não, velho? Brincadeira, né, velho? Ah, se ele for pra aquele estacionamento, acho que vai dar bom, hein? Olha lá, velho, olha como tá ruim. Certamente não tá dando bom esse chapéu dele, né? Ele quer conhecer rapazes? Uma placa com roxo bonitão? Será que... Aqui ele é, ó. Ele quer o cabelo dele assim? Ah, tá. Se ele quer contratar um carinha, ó. Se ele olhar pra trás aqui, lascou, gente. Aqui já tá bom, né? Não tem ninguém aqui, pô. Será que não é bom chegar nele, não, já? Cara, era a melhor oportunidade, pô. A Gummy não aproveitou. Hum. Será que dá pra chegar e conversar com ele, né? Ah, o Sun Delay aí, velho? Um clube roxo. Será que ele quer ser um roxo? Ah... Pra pensar, o cabelo dele parece um pouco de um roxo. A carinha dele, velho. Quer ser um prosti... Ó. Garoto de programa, né? Um cara que trabalha com TI, né? Sorrisinho dele, velho. Maroto. Doidinho pra começar a programar, velho. É um nome massa, né? Sun Delay. Sun Delay. It's me, Sun Delay. Sun Delay Masters. Pode ser o... Bun Sun Delay. Sun Delay. Bun Sun Delay. Ó. Foda. Van Van. Ai, ai, ai. Tá bom, mano. Tá bom. Boa noite, neto. Até amanhã, velho. Ó. Vocês viram que eu já mandei um boa noite antes de completar, né? Já... Parece aquele... Mas... Cara, eu só prefiro... Só preciso escrever. Eita. Oh, no. Ele é careca. Ou assim. Não esperava por essa, velho. Essa é a minha chance. Olha a cara dele, velho. Tá correndo atrás de mim também? Não dá pra eu ver, velho. Começava a usar boné, pô. Eu comendo. Ó. Eita. Nossa, demorei 10 anos pra apertar o bagulho. Porque você vai na vez. Que você vai na vez. Tchau. Os firepîs. Eita. Até amanhã, velho. Eita. Eita. O que é isso? esse barulhinho que eles botam agora tinha que entregar o outro chapéu pro carol também né, grandão oi rapaz ouviu mal entendido né, eu não posso nem sair de casa sem isso, dê de volta seu filho caraca, o tamanho do cara velho, nossa é onde a gente tá, um lugarzinho clássico, um lugar do Serena ai eita a mimir apagou o abajur nossa, careca bonita mesmo né tá tentando dizer que houve um mal entendido essa é sua peruca ai, já tá com a outra ali peraí, como é? o vento de alguma forma conseguiu pegar duas perucas ao mesmo tempo cara, é perigoso isso ai né velho a pessoa tá andando pela rua e começa voar um monte de peruca pra todo lado pode causar acidente, um monte de coisa até então, você é como eu? não, eu estou trabalhando para o... ai, quase falou ai ah, foi no Final Fantasy 7 né, que tinha um bar dos careca aqui não tem né você até usa uma peruca preta, uma peruca branca em dias diferentes? ah lá, depende né do... você tem um estilo louco cara, ele usa uma mais bagunçada né irmão careca velho aí sim tem a irmandade aqui também então velho, que nem no Final Fantasy 7 cara, mas o dele fica muito ruim mano acho que ele devia trocar velho eu vi aquilo tudo, você é uma besta massa ó, eu não sabia que você usava chapéu também não, eu te disse não uso ai 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 é vergonhoso tentar esconder cara, você pode enganar as pessoas quanto quiser mas o sol e a lua estão vendo tudo não é exatamente isso que ele faz velho caraca velho ai, eu mencionei, eu tenho boas notícias para compartilhar da terra árida, a esperança de uma nova vida foi concedida foi concedida fôlego, que? cara, você quer dizer? oh, um milagre carai, ele está usando manual velho o fio da esperança né ficou estranho né, tradução né um fio da esperança velho cebolinha é foda olha só cara está brincando com a brisa uou caraca velho tem algo para proteger tornar um homem mais forte eu tenho que proteger isso não importa o que aconteça literalmente o fio de esperança né velho então, estou esperando a manual entrar em contato ai para fazer adeus ai, vai ser o dia da revelação até mais a brisa está chamando por mim olha lá velho carai, é um fiozão grosso né caraca velho rapaz o cara do pelo grosso é assim pelo viril mano o que é isso sanderlei está como né o pentelho velho porra é foda tem alguma coisinha para nós aqui? tem cara, para que serve isso aqui mesmo? no meio de um sonho? parece que vai tocar Sandy Junior meus gatinhos lá em cima olha musicinha cantada poxa, os gatos são coro ali velho bonitinho, bonitinho a música da Sena-chan ah se pá né nossa, é a ave maria esse ai? acho que todas as outras asas do popo são todas instrumentais né vou deixar isso aqui conhecendo um gato então, os gatinhos aqui tem um rambadinho que a velha deixou para nós né vou comer eu jogo um gaminho ó cara, ele não limpa essa pia né velho vou descansar hum é muito bom mano esse jogo essa franquia né, como um todo recomendo você achar lá o Zero ou Like a Dragon 7 duvido você não ri tem aqueles aves fio lá duvido não rir duvido não esboçar um sorrisinho nos jogos da franquia e acusar velho é zoeira pura velho nossa, o set lá então que é o Like a Dragon meu Deus é foda ah é, duvido não chorar também né com as partes de emoção né é um jogo é um jogo que explora basicamente todas as emoções que um ser humano pode sentir velho não pode né você tá rachando o bico de alguma coisa no minuto seguinte já tá chorando velho por causa de alguém no jogo por causa de alguma história triste aí depois tá rindo de novo depois tá pistola com algum vagabundo e aí depois feliz que alguém se deu bem cara aí depois tá chorando de novo ó ai 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 obrigado Anny, tamo junto ó mas recomendo fortemente hein as novelinhas passadas nossa, o final do Gaiden foi pra acabar né final do Gaiden, do 7, do 6, do 0 nossa intenso tchau ai 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 horse arrebentou o brido opis meiner não é? me larga véi não é? e ai 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 dei nunca ás suspeita bem dormindo bem dormindo A gente tem que falar do nosso Job novo pros cara A amiga dela né Da Nath e Emo Ah, meio que tem né Um solzinho né, as vezes Vários nos jogos aí Que a gente teve que enfrentar uma cacetada de gente O que é isso? O que é isso? Há um ano antes de um ano passado, eu tinha 51 anos, eu encontrei um lugar que estava morto na rua de Camuro. Eu não tinha medo de alguém, mas eu não tinha medo de alguém. Eu estava morto em 3 meses depois de um hospital. 3 meses? Sim. Eu estava morto com o olho dele. Não parece ser tão premeditado quanto a Jihira estava fazendo parecer. Qual é o caso? Eu não tinha visto o vínculo. Mas, antes de um vínculo, a espécie de descoberta, a espécie de descoberta. A espécie é um homem de branco. Um homem de branco? Sim, mas não tem a informação. Talvez a policial também não encontrei o vínculo. Mas, antes de um vínculo, o vínculo, a espécie de descoberta, o vínculo. Mas, antes de um vínculo, o vínculo, o vínculo, o vínculo. Não, o vínculo, o vínculo. Não, mas é o vínculo. Mas, realmente, o vínculo é um vínculo. Sim. Eu também pensei assim. Se o vínculo é o vínculo, o vínculo, o vínculo é o vínculo. O vínculo, o vínculo é o vínculo. O vínculo é o vínculo. Mas, é o vínculo. Por que você acha assim? O vínculo. Por que você acha? O vínculo é o vínculo. O vínculo, o vínculo é o vínculo. E o vínculo, o vínculo foi descoberto. Se o vínculo foi descoberto, o vínculo, o vínculo também se tornará. Mas, o vínculo do vínculo foi descoberto, não háedua muita meração, mas aqui podemos descoberto de terminar. Claro. E, de acordo com o vínculo do vínculo, não há nada que existirá. O vínculo do vínculo não temшею notificado, mas sim. Aí, o vínculo do vínculo do vínculo do vínculo, não há nada que serão os vínculo do vínculo. Mas, então, este vínculo do vínculo do vínculo do vínculo do vínculo, E aí, eu tenho certeza se eu sei na verdade então né, o maluco tipo assim não aqui tá bom ele ficar em coma sem conseguir falar nada do que aconteceu e morrer depois Que tipo, ou passasse do ponto o cara ia morrer logo ali, mas se fosse menos o cara poderia acordar e falar tudo o que aconteceu, rapaz Cara é bom, o cara é bom então Agora, você pode fazer um lugar que eu fiz aqui? Não sei lá, mas eu também achei que era uma coisa que você fez antes, mas hoje eu fiz um dia que eu falei Por que? Agora, você pode me fazer o que está acontecendo com o que está acontecendo com o que está acontecendo. Não sei. É assim que você pode falar sobre o que está acontecendo. Você pode ir para o que está acontecendo com o que está acontecendo. Você também vai? Sim, claro. Hummm Hummm Ih Alguém está vigiando nós Ops Eu estivemos de salão Ah Ah Então Por que você sabe Você sabe como estava fora Ah Você também sabe assim O que é que você percebeu? Talvez eu tenha que ver com os caras com os caras com os caras. Mas... Mas é aqui ó, fazer a dancinha da música Ah, o negócio de load ali embaixo Ah, voltou, voltou Mas tá o negócio de load, mano Eita, não consigo dar start nem nada Caraca, velho Ah, que bugada, não consigo abrir o mapa Deixa eu entrar em algum estabelecimento aqui, sei lá Ah, desbug Ih O jogo todo bugou, velho Minha nossa senhora Minha nossa senhora Cara, eu não consigo nem apertar o menu aqui pra... Nossa, mano, cagou tudo Olha isso Caraca Falei que a Matrix tava bugando, gente Vocês não acreditaram em mim Será que eu vou cair no limbo? Será que eu não tô... Tô com save não, velho Deixa eu entrar em algum restaurante Pedir alguma comida, talvez Fazer alguma animação pra ver se desbuga Era... Era pra ser mais ou menos aqui, né Cara Lascou, velho Agora tô preso Consegui sair Cara, bugou Legal mesmo, hein Rapaz E agora, gente? Não consigo Vou ter que fechar o jogo, tá Ah, tá cargando ali, né Ah, não, mano Pior que fechar o jogo no load, né Altamente não recomendado, né Ih Acho que agora foi de vez Não, certo Rapaz Parece que tá cargando mesmo ali, né Tá cargando, tá cargando Caraca, velho Será que não dá pra gente pedir uma comidinha Fazer alguma animaçãozinha Caramba, velho Esse jogo aqui tá bem mais bugado, né Que os outros iam acusar lá, velho Caramba Ih, rapaz Agora foi de vez, hein Opa Do nada Cargou aqui Voltou nos caras, velho Oxi Voltou nos caras que já tinha derrotado, velho Mas cargou o loadzinho lá Não sei o que fechar Vou salvar Vamos ver do tigre Como que é Mais concentrado, né Caralho Que sofreu, velho Ó da hora Essa interação dos dois, velho Muito engraçando, velho Vamos ver Tudia Vimba! Vimba! O que foi? O Kuriyama! Já foi japonês! O Kuriyama! Aeee! Não dá para salvar! Ih, rapaz! Acho que bugou de novo! Dá até para pegar aqui... Não! Já dá para pegar! Cara, não dá para salvar! Vamos lá! Acho que não dá para salvar! Porque eu estou junto com o Kaito! Talvez! Vamos lá! Vamos lá! De vocês! A gente continua depois! A gente vai parar logo! Eu só ia falar com o policial! Mas aí acho que vou parar antes logo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!